Estou aqui na comunidade Itapuamum, distrito de Brasília, conversando com a população. Estou aqui na Casa de Maria Petmília, conversando com as senhoras que estão fazendo um sopão que distribui para a população. E elas têm dito aqui que é impressionante o número de crianças que vêm tomar sopa aqui. No passado eram 40 pessoas em média, diárias, e com a pandemia foram crescentes. Outros tem então 130 pessoas que vêm receber a sopa aqui. Um saco plástico para exatamente consumir em casa e não aqui. Então é um fato preocupante porque cada vez mais pessoas estão perdendo sua renda. E encontram, no caso aqui, Itapuamum, esse local, Casa de Maria Petmília, para se alimentar. É o que eu sempre disse lá atrás. O desemprego do vírus. Dois problemas. Nos preocupamos por dois. Lamentamos a morte. O Brasil é um dos primeiros países mais vacinados do mundo. Estamos somente atrás de outros países que produzem vacinas. Estamos em quinto lugar. É um trabalho que começou no ano passado. Compramos vacinas no ano passado. Não tinha tantas disponíveis assim, mas também, por outro lado, o que se oferecia para a gente. O contrato não era possível se assinar daquela forma. E bem como, né? Não tinha aprovação da vida. Mas sempre falamos, entre o governo federal, o presidente, e a vacina, ou o balcão, né? Quando se vende vacina, existe a Anvisa no mesmo caminho. Que nós temos que ter responsabilidade para vacinar o nosso povo. E assim estamos trabalhando. Pelo segundo dia consecutivo, vacinamos um milhão de pessoas por dia. Esse número tende a crescer. Comecei hoje com o ministro da Saúde, bem como com o ministro do meu lado aqui da Defesa, o Braga Neto. E as Forças Armadas, o Braga Neto, estão à disposição para começar também a vacinar. Colaborar. Colaborar com a vacina. Então, praticamente, todos os quartéis do Brasil têm essa condição. Da Marinha, do Exército, da Marinha. Você quer falar de alguma coisa? Não. Eu não posso. Eu quero cumprimentar. Essa senhora... Eu quero reconhecer a nossa casa, né? É gratificante para o presidente vir. Porque comer a sopa que a gente faz para sempre para a população carente. Porque quem vem aqui é realmente só pessoas que estão precisando, passando necessidade em casa, né? Então, é gratificante ver o presidente se sentado aqui, simplesmente... Eu estou me lembrando do tempo de quartel. Eu tinha uma sopa no quartel. Era parecida com essa aqui. Parecida ali. É no rancho, ele pega tudo que tem, vai bebendo a panela e bota para beber. Aqui, estou vendo um pedaço de galinha. É uma canja. É uma canja. Tem arroz, tem batata, cenoura. Eu sei que estou tirando, eu e o Braga Neto, dois pratos de sopa que podia ter recebido aí fora. Mas vou entrar em contato com a primeira dama, que ela tem lá uma entidade chamada Pátria Voluntária, para fazer doações para a senhora aqui. Ok? Se Deus quiser, vai chegar coisa para a senhora aí nos próximos dias, para ajudar a senhora aí a servir a população. Cada vez mais, com mais desemprego, na política do Feste, tudo fica em casa, mais gente está comendo menos, alguns passando em necessidades seríssimas, né? E nós temos que vencer isso aí. A guerra da minha parte não é política. É uma guerra que realmente tem a ver com o futuro de uma nação. Não podemos esquecer a questão do emprego. O vírus, o pessoal sabe que estamos combatendo com vacinações. Nós apoiamos medidas protetivas, tá certo? Agora, tudo tem um limite. Lá atrás, quando se mandava ficar em casa, em março do ano passado, era para achatar a curva, até que os hospitais se aparelhassem com leitos de UTI e com respiradores. Passou-se um ano, bilhões do governo federal foi dispensado para governadores e prefeitos, e parece que alguns deles, né? Alguns não aplicaram devidamente esse recurso na saúde, aplicar em outras áreas, que são nobres também, mas não a saúde. Nós sabemos que a grande parte dos prefeitos quer uma mudança nessa política. Mas essa política, né, está nas mãos do presidente, que sou contra o fecho tudo, somos contra isso, ele vai para os governadores, alguns deles fecham tudo, e daí os prefeitos são obrigados a cumprir. Se bem que tem prefeito que já não está mais acolhendo esse tipo de ordem, né? Porque, dentro mesmo de um estado, as circunstâncias são diferentes. Então, às vezes, você está no litoral, está no interior, você pega o estado de Pernambuco, por exemplo, no litoral, tem lá o Agreste, o Sertão, são regiões completamente diferentes. Mas o que vale, no final da linha, são as medidas restritivas impostas por prefeitos. E a grande parte dos prefeitos, as informações que nós temos, né, é que não concordam com a política radical do fecho tudo. Só agradecer ao pessoal aqui do apoio, da comunidade... 7 milha. 7 milha. Então, as igrejas, de maneira geral, não interessa a sua denominação, né? Os cristãos, realmente, têm colaborado nos mais unidos. E, no momento de dificuldade, é sempre assim. O pessoal procura essas casas, tá? Para que ajudem nas sobrevivências. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar tomando minha soquinha aqui, ok? Um abraço aí. Obrigado.